Larissa, olha só, chegamos aqui então, isso aqui é o condomínio do Seu Antônio, a gente vai entregar o terceiro prêmio pra ele, olha, ele tá esperando a gente ir lá, eu quero ver a felicidade do Seu Antônio, porque gente, foi um Fiat Mobi Easy no valor de 34 mil reais, né Larissa? 34 mil reais. Show de bola, vamos lá então, sobe comigo, vem cá, vem cá, vem comigo. Vem Larissa, olha, ele mora aqui, ó, a porta da casa dele. Ai meu Deus, eu tô ansiosa. Ô, bom dia, Seu Antônio, tudo bom? Pode entrar? Ô, meu amigo, vem, vem Larissa, vem gente, vem gente. Pois é, pessoal, olha só, estamos devidamente instalados aqui na casa do Seu Antônio, obrigado por ter recebido a gente, Seu Antônio. Agora fala pra gente, quantos títulos o senhor comprou? Três títulos. E foi a primeira vez que o senhor comprou? Foi a segunda vez. E você comprou por onde? Através do aplicativo. Baixou a sorte junto então? Baixou a sorte junto. Agora fala pra gente o seguinte, que sonho você vai realizar com 34 mil reais? Vou terminar a reforma da minha casa, começar pela sala que você tá vendo aqui. Uma sanca aqui, legal, pra recepcionar melhor as pessoas. Um rack da hora. E na cozinha lá você quer mudar o quê? Tô vendo lá que tem um armário que você... É, colocar um armário planejado, porque você pode ver que os mesmos estão no chão, porque eu tirei da última reforma. Vou usar um bonito lá, de cinco bocas lá. Que bacana. E depois de você ter conhecido toda a história do senhor Antônio e o sonho que ele vai realizar, é hora de entregar o super cheque do Fiat Mobi no valor de 34 mil reais líquidos. Larissa, entrega pro senhor Antônio aqui. Tá feliz, meu amigo? Tô feliz. Show. E agora então a gente vai encerrar com aquela nossa frase bacana, hein? São Paulo da sorte. Sua felicidade é aqui. Em você, tem São Paulo da sorte, da zona norte, sul, leste e oeste. É nóis. Nesse domingo tem uma super Hilux, só no quarto prêmio. É uma das picapes mais lindas do Brasil. No primeiro prêmio tem oito mil reais. No segundo tem nove mil reais. No terceiro tem dez mil reais. E mais trinta giros de quinhentos reais. Comprando este título, você pode contribuir com o Child Fun Brasil. Não perde tempo, vem mudar de vida com o São Paulo da sorte. São muitos prêmios por apenas cinco reais. São Paulo da sorte. Sua felicidade é aqui.